Eu sou o Big, secretário de Cultura de Valinhos. Estamos aqui no Parque Municipal de Feiras e Exposições, Monsenhor Bruno Nardini, uma das maiores do interior de São Paulo. Nós queremos nos escrever no Circuito São Paulo de Cultura para poder mostrar aquilo que nós temos de melhor. Esta Valinhos é a terra de Flávio de Cavalho e também de Adoniram Babosa. Temos uma Casa da Cultura com mais de 3.500 alunos. Nós queremos mostrar todo o potencial de nossa cidade para todo o estado de São Paulo. Por isso, nós acreditamos que podemos sediar esse Circuito Cultural e contamos com o apoio de vocês.